Você tem sócios para somar ou somente para dividir? Sócios que participam do negócio somam. Sócios que não participam do negócio e mesmo assim ainda levam dinheiro, dividem seus resultados. O que cada sócio agrega ao negócio? Toda sociedade acontece para somar forças. Por exemplo, uma empresa cuja sociedade é composta por três sócios, onde cada um ocupa uma função muito específica. Diretor de produção. Ele detém todo o conhecimento técnico para a produção da empresa. Diretor comercial. Detém todo o relacionamento com o mercado e sabe para quem vai vender. Diretor financeiro. É o controlador da empresa. Nem todos os sócios participam de retiradas de ProLabore mensalmente. Sócios devem somar. Devem participar ativamente das atividades da empresa ou, se algum deles está restrito a ser um investidor, sua contribuição deverá ser aportar capital para que a empresa possa investir na sua capacidade produtiva. Quanto custa cada sócio? Estabelecer valores de ProLabore significa remunerar cada sócio com valores compatíveis com o peso da função que ele desempenha dentro da empresa. Não é porque são sócios com igualdade de participação em cotas que deverão ter o mesmo valor de ProLabore. Essa remuneração deverá estar associada diretamente à sua dedicação e ao peso dessa dedicação, ou seja, ao quanto cada um agrega nos resultados da empresa. Há também a distribuição dos lucros do negócio. É um valor que deve ser também planejado, acordado e realizado entre os sócios. É extra distribuição dos lucros que complementa os rendimentos desses sócios e esse valor sim é cabível àqueles sócios que não participam das atividades da empresa. Os sócios que participam das atividades da empresa devem receber o seu ProLabore e participar da distribuição dos lucros na proporção de suas cotas. Já os sócios que não participam das atividades devem participar somente da distribuição dos lucros. É fundamental que as funções e remunerações estejam claramente definidas. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve!